7 horas da matina, São Paulo capital, olha a cara do dia, é esse dia maravilhoso, que o Arnaldo vai viver hoje, terça-feira, 26 ou 27 de março, olha aqui, direto da casa do Arnaldo, essa matinal, nossa, o dia está, não tem brisa, de manhã tinha mais cedo, tinha tucano, tinha papagaio aqui nessas árvores, terça-feira, é meu dia de sorte, ontem não choveu, hoje, provavelmente vai chover, vai chover, né? Bom, com saúde, e tocando a vida, espero que todos estejam ótimos, e que consigam realizar seus sonhos. Tenhamos um ótimo dia, até, tchau, o sol bater na minha cara não está fácil.